e é isso aí pessoal eu falo agora mais uma vez descendo aqui por avenida 2 de dezembro e mostrando mais uma vez como é que tá aqui o posto de as ruas de onde a água das flores né estou descendo aqui na chebreca de Fábio Lagoana divulgando mais uma vez o D'Agua das Flores é isso aí pessoal eu estou na correria trabalhando bastante mas estou sem colocar conteúdo aí demorando um pouquinho né mas sempre que Fábio Lagoana está atualizando Oi e dessa vez estou aqui descendo aqui na avenida mais uma vez e olha só o posto Petrópolis aqui ó e vamos lá mais um vídeo exclusivo andando aqui pelas ruas de Olho da Água das Flores e olha só o ponto do Brasil aí ó escola estadual Padre Antônio do Arco e como é que está aí na cidade de vocês aqui tá muito quente né é mas a noite assim começa a esfriar mais um pouco aqui ó e é isso aí ó pessoal fechando as suas lojas fechando os comércios aqui e olha só aí ó a região de modas a referência aqui é onde tá com as flores e a cidade querida muitos conterrâneos daqui dessa cidade está morando fora e fica muito feliz quando está quando eu estou trazendo aqui né mas umas imagens da nossa cidade é a cidade que está desenvolvendo bastante ao longo desses anos aí está crescendo muito né e é isso aí pessoal vou descer por aqui ó e aqui é o conjunto a rua que vai ao conjunto Santo Antônio a rua de é conhecida rua de João do Galeto e aqui é o mercado da farinha né agora é mas que tá misturada agora é carne e peixe e de vidro né os setores aí ó e nós estamos aqui e ali tem a galeria Letícia aqui ó no centro e aqui é a rua da feira e estou aqui com meu amigão e aí comandante é o Fábio Alagoano divulgando nosso sertão e divulgando nossos amigos é aí 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 com certeza com certeza estou aqui divulgando esse mercado top de linha aqui e se você quer comprar uma coisa boa barata vem para cá beleza o rei da economia né aqui é bem recebido pessoal pode vir para cá que você vai ver como é bom você que está chegando de fora já tem aqui a referência aqui em Rio de Algo das Flores e é isso aí Fábio Alagoano mais uma vez divulgando um pouco e vamos dar uma volta aqui né vamos mostrar um pouquinho aqui essa parte aqui eu nunca vim aqui ó como é que está aqui ó aqui mudou muita coisa né pessoal que é daqui da região tem bastante lembrança né do que mudou por aqui ó muita gente que estava aqui nessa nessa cidade antigamente não recorda muito aí agora está vendo aí essas imagens aí que eu estou mostrando para vocês ali tem a frutaria do nosso amigo Gordo Boa Vista ali as frutas do Amalie é top de linha pessoal você quer comprar coisas boas você tem que vir aqui para essa rua você vai ver como é bom ver aqui com nossos amigos aqui e você vai ver que coisa boa né coisa boa e barata não preço bom e essa daqui é a Rua Boa Vista que fica a feira de Rio de Algo das Flores aqui ó muita gente vai recordar também né e é isso aí pessoal eu vou agora pegar a chebrequinha ali e a mulher vai tentar sair com ela né em breve estarei ensinando ela aí andar nessa chebreca dela aí beleza daqui a pouco ela vai vir e a gente vai e agora a mulher vai andar de bis está aprendendo aí pessoal vamos ver se ela vai conseguir sair pega a moto e ande essa que dá audiência e já vem se eu caio que é para dar audiência é não você pega a moto ligue eu vou ensinar a mulher aqui um pouquinho pessoal está em ponto morto não coloca em ponto morto essa liga em ponto morto pronto já está aí ligou a moto isso aqui pessoal é aqui ó para cá exceto a esquerda para lá exceto a direita e como é que pode? aí você já ligou a moto agora você vai colocar a primeira você coloca a primeira e agora vamos lá pessoal vou ensinar aqui a mulher um pouquinho vamos levar uma queda e vamos descer aí devagar e é isso aí pessoal a mulher está andando de bis a gente está aprendendo aí pessoal estou ensinando ela aos poucos aqui das tardes movimento pouco tem que ter cuidado né está tudo errado aqui porque está sem capacete mas a gente está indo com cuidado aqui e ela está aprendendo aos poucos a gente vai conseguir aí você aperta no freio né pode acelerar e aperta no freio aperta mesmo aí solta o freio e acelera devagar e acelera muito bem é isso aí pessoal está aprendendo em breve vou fazer umas aulas aí com ela pegar o capacete tudo certinho para não ter problema né caso leve uma queda tenha proteção né pode acelerar e acelerar devagar devagar agora é isso aí ó meu amigo limar não está por aqui hoje forte abraço aí para ele para a esposa dele para todo mundo vamos lá devagar e aí nós vamos passar aqui nos parques agora na rua da cruz agora aqui é freio né para acelerar e vamos para aquela parte ali devagar devagar aperta no freio solta o freio e acelera devagar devagarzinho isso desse jeito aí pode ir acelerando devagar vai olha os parques aí da rua da cruz pessoal meu amigo Chico aqui ó com espetinho e aí Luiz devagar aí rola para cá e acelera isso vai acelera acelera mesmo é isso aí pessoal a mulher está prática aos poucos ela vai conseguir com fé em Deus vai dar tudo certo devagar acelera vai acelera 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 solta lagar vai acelera que vai no carro aqui atrás é para parar é isso aí pessoal valeu vou ficar por aqui não cai não cai espera aí volta aí devagar tá na primeira tá olha aí se tá na primeira tá na primeira eu não mudei de mato devagar aí parou no freio ponto morto e você está de parabéns agora lembrando você nunca pode andar com uma moto sem capacete sempre tem que ter um capacete porque é perigoso levou uma queda aí o acidente tá feito né pra não meter a cabeça coloca o pé aí você hoje superou o que você achou desliga o que você achou achei que eu fiquei menos nervosa um pouquinho mas ainda tem muito dá pra aprender dá é isso aí pessoal em breve eu vou estar fazendo um vídeo com ela aí divulgando aí um pouco e vamos dia a dia ensinar ela aí pra ela aprender e logo logo ela vai estar andando aí fé em Deus aí beleza e Fábio Alagoa vai ficar por aqui um forte abraço aí para todos show é isso aí valeu tchau